A CITAR Espera ver o mesmo do sempre. Um pouco de aberdisse. Não sei, ne? Ele faz tudo o que nós não esperamos. Adorei! Rui Sinel de Cortes, não podíamos esperar outra coisa. Rui Cortes é um ganho da pôr. So we're taking, paper that I'm making, gotta take photos naked Listenin' to niggas like whistling at Wendy Williams I flip my middle finger, I'm chillin' on 20 minutes Adorámos, Rui é o rei Mas de igual era outra vez, pagava outra vez 10 euros Nota 10, nota 10 Vick Pay, Bobby Brown Stray, Whitney Lost Way, Kimbo Slice on the pad